15 jogadores em cada time com o objetivo de levar a bola para além da linha de gol dos adversários e apoiá-la contra o solo. A partida tem duas partes de 40 minutos cada. O jogo é corpo a corpo, chegando a ser violento para quem assiste. É um esporte de contato, muita gente tem essa ideia que é violento, que é um jogo muito forte. Mas ele não é violento, pelo contrário, ele prega muito respeito em campo. Num jogo de rugby você não vê um time xingando o outro, inclusive até na torcida, você não vê a torcida agredindo com palavras os jogadores da equipe adversária. Não tem briga, não tem polícia no estádio de rugby. O rugby veio do futebol e o futebol americano assemelha-se ao esporte. O futebol americano veio do rugby, é isso? Sim, é isso mesmo. É uma tendência lá do pessoal dos Estados Unidos é usar alguns esportes que vieram da Inglaterra e fazer um esporte deles mesmo. Inclusive o futebol lá eles chamam sóccer. Não sei se tem alguma diferença de regra com o futebol que a gente joga aqui, mas tem essa diferença. E assim também aconteceu com o beisebol que veio do críquete e o futebol americano que veio do rugby. O esporte teve origem na Inglaterra. Hoje o rugby só perde para o futebol em popularidade. Jogou quatro das sete primeiras edições dos Jogos Olímpicos. E esse ano volta às Olimpíadas na modalidade Rugby Sevens. O Rugby 15 é jogado em um campo de 100 metros, tem a dimensão de um campo de futebol, é jogado por 15 jogadores de cada lado, em cada equipe, com tempos de 40 minutos, cada tempo. O Sevens, ele é modalidade olímpica. São, como já tem dizendo no nome, são sete jogadores jogando em dois tempos de sete. Justamente o tempo é diminuído para correr vários jogos nos torneios durante o dia e os atletas poderem jogar esses jogos. Em Parnaíba, o rugby chegou a cerca de quatro anos. Os treinos são realizados num campo improvisado na Beira Rio, em um cenário com um misto de jogadores, plantas e animais. O que, segundo os atletas, não atrapalha. Não atrapalha não, os donos até tiram às vezes, e a gente até tem a brincadeira interna de quando tem muito animal, a gente fica brincando de derrubar os animais. Mas, claro, não acontece isso, né? Mas não atrapalha o treino não, o treino fica muito gostoso, com a presença deles aqui. O time Parnaíba Rugby é vice-campeão da Liga Nordeste de Rugby 15, e os 25 jogadores se preparam para conquistar o título de campeão da Liga neste ano de 2016. Um, dois, três, Parnaíba! Um, dois, três, Parnaíba! Transcrição e Legendas Pedro Negri